Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aí rapaziada, hoje estamos aqui, ó, em conta do Palio G1. Aí tem o encontro da Stance Wars lá com o Celta Brothers e tem o encontro de Twingo. Mas a nave da vez é do meu brotherzão monstro, fi. Jorge, mano. Aí agora, mano, o moleque é da hora e que satisfação poder filmar o Palio do Jorge, mano. Satisfação de verdade, meu irmão. Olha aí, ó, o bravo, fi. Mano, venho trocando ideia com o Jorge de uns dias e não tava dando certo da gente se marcar pra poder filmar. Mas vamos olhar aí, fi. E aí ele colocou uma cerezinha que ele vai me contar que foi exclusiva pro rolê de hoje, mano. Pega! Pega o Palio do Menino. Jorge, mano, o monstro, um dos ADM da equipe, Palio G1. Vou deixar aqui, mano, na descrição. O Instagram do Jorge e o Instagram, mano, da equipe também, que ele é um dos ADM. Vai vir outros brinquedinhos aqui, vou filmar o carro da rapaziada também. Mas pega, pega os detalhes dessa joia aqui, mano. Cê tá doido? Aquele tetinho ali é novidade, hein, meu irmão? Meu irmão, já apareceu o nome, mas é presente pro canal, mano. Meu nome é Jorge. Os caras aí que vem e vir falam que eu sou famoso, mas eu não sou famoso não. É, famoso sim. Um pouquinho de vergonha. Mas tem, enfim. Esse aí é a joinha, né? Dizem aí os youtubers aí que vão ver esse vídeo aí e falar que não tem Palio G1 montado. Tem, mano. Tem. Tem, porque até eu me surpreendi, mano. Os meninos tem bom gosto, velho. Vários carros top ali. Mas vamos lá contar um pouco, porque, meu... Eu tô ligado que esse carro aqui tem história, mas eu quero que você me conte. Vamos destrinchar a história desse carrinho aqui, mano. Jorge, por que Palio, meu irmão, na sua vida? E quanto tempo você tem esse carro, mano? Na verdade, esse é o primeiro carro. Eu nem tava pensando em comprar Palio, cara. Minha vontade sempre foi ter um X35. Ué, nada a ver com Palio. Sério, mano? É, sério. Nada a ver. Aí surgiu a oportunidade, eu vi esse carro na loja. Lá na Vila Maria. Surgiu a oportunidade. Paguei 900 reais de... De entrada. De entrada. E mais assim, 36 vezes. Pobre e louco, né, mano? Louco, louco. Pobre e louco, mano. Daí que você falou que você viu o carro, eu falei, mano, é pobre e louco, mano. E aí você já vê que 36 vezes já é dois carros. Quando você termina de pagar, é dois carros. Dois carros, mano. Então já não compensa vender por aí. Faz quanto tempo que você tem esse carro, mano? Cara, eu acho que já faz mais de 15 anos já, cara. 15 anos? Caramba, mano. Eu pensei que era projeto recente, mano. 15 anos que você tem esse carro, mano? Quase, cara. Porque na Vila Maria, só na Vila Maria eu trabalhei 15 anos na Vila Maria. Tá ligado? Já faz uma cota com o site lá. Então faz uns 15 anos, cara. Caramba, mano. Eu tenho tudo esse carro. Eu tenho até o adesivo que vem no para-brisa, que fábrica eu tenho. Eu tenho tudo no carro. Eu tenho tudo. Caramba, mano. Eu tenho o chave cópia, reserva. Ah, então tem história. Aqui tem história, meu irmão. Aqui tem história. Não tem, tem, né? E é o único carro que você tem dia a dia? Tem dia a dia. Caraca, velho. Dia a dia, é passeio. Que top, mano. Tem essa ideia de louco aí, né? Pra andar em São Paulo, tem que disposição. Tem. Tem que disposição, mano. Tem que ter disposição. Que a gente vai apresentar nesse vídeo aqui. É tudo que eu coloquei, cara. Esse carro aí é o mais básico de todos. É o mais básico de todos. Você veio montando conforme esses 15 anos de projeto. Eu falei pra você antes de começar o vídeo. Eu fiz um vez só pra... Pra garimpar a peça pro carro. Só pra garimpar. Só se pagar e pagar. Caramba. Aí, mano. Mano, hoje a equipe Palio G1, você tá... Quanto tempo você tá nessa equipe hoje, mano? Cara, acho que ia fazer, eu acho que uns 3 anos só. Foi quando você entrou, né? Eu acompanhei os caras antes de ter o Palio. Eu acompanhava. Sim. É, eu tinha o Palio, mas eu acompanhava, mas não tinha ânimo de colar no rolê, né? Aham. Falei, cara, vou chegar uma hora, vou participar, né, mano? Aí eu comecei a participar, tal. Puta, aí você viu que a resenha é da hora. Eu comecei a participar, os caras me... Me... Abraçou, os caras abraçam, né, mano? É, me abraçou, me colheu, né? E aí eu comecei a... Como eu comecei a gostar muito da situação do G1 em si, que eu acho bonito o G1. Não sei se é Siena, Estrada, mas tem que ser G1. Tem que ser, é a primeira geração, né? Não contra a galera que tem outra geração, mas eu gosto dessa geração. Por quê? Durante... Todo mundo aqui conhece de Fiat, essa geração foi a única geração que veio com teto. G2 não veio com teto, G3 não veio com teto. Foi a fase CG teto no G5. É, já nos modernos mesmo. É, mas nos modernos não. Então, o G1, cara, já é difícil você ver com teto solar. É verdade. Esse teto aí é original Fiat, mas nós já já não faz... Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar. Eu conheço esse carro aí, ele é o mais básico de todos. Ele é 1.0. Qual modelo que é? É um Palio? Cara, é boa pergunta. Eu não tenho a mínima dessa EX, EDX... Por quê? Não tem, no documento não tem. Porque no documento não tem. Então não tem. Então não é versão nenhuma, então. Porque se tivesse, já vinha no dock já. Mas nem isso tem. Você vê que é tão básico que nem o documento tem. Fiat, Palio e mais nada. Você vê, só o Fiat, Palio e a cor. Caramba, mano. Duas portas. Duas portas. Duas portas esportivas. O mais básico. É, duas portas esportivas. Mas aqui no de básico, não tem mais nada de básico aqui não, mano. Mas eu ia te perguntar o seguinte. Você falou pra mim que você tem esse carro há 15 anos. Quando você começou realmente a mexer nele pra deixar no padrão que tá hoje, mano? Então, comecei a mexer, fui na cinta, peguei ele e eu ganhei esse spoiler. Que eu não tenho a mínima ideia de que marca que é. Mas casou no carro. Todo mundo me pergunta. Quando eu vi esse spoiler, como eu trabalhava em oficina, eu vi numa loja. E os caras de loja tiram tudo. Quem trabalha em loja tá ligado. Tira o seu filme, tira tudo. Inclusive a caixinha selada que tem do porta-malas também foi disso aí. Eu ganhei. Então eu tive essa sorte de ganhar esse spoiler aí. E ele lembra muito da BMW. Da X1, se eu não me engano. Que é aquela pequenininha. Sei qual que é. Aí eu fui falar, cara, você vai... Perguntei pro cara só pra fazer com esse spoiler. Ah, eu vou tirar. Se quiser, vai pegar pra você. Eu trabalhava na montagem, né? Fui e falei, pá, quero sim. Aí eu mandei pintar da cor do carro. Que é o cinza steel. Sim. Ah, desculpa. Você falou agora que cor que é mesmo? Cinza steel. Steel. Original dele mesmo. Original do que? Sim. Top. Nada misturado. Mas assim, você fala cinza, mas quem bate o olho pensa que é prata, né, mano? Um prato escuro, né? Cara, mas é bonita. Uma cor bonita do carro, mano. Tem muito carro com essa cor. Esse estilo saiu bastante. E foi a primeira coisa que eu coloquei no carro foi isso. Quando eu peguei ele, veio pelado. Com roda de ferro. Roda 3 de ferro. Você entendeu? Entendi. Pegou tipo, mano. Básico. 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 Óbvio que nem eu falei. Lógico, os caras tiram tudo. Aí você colocou que rosas que são em pneu que você usa aqui, mano? Esse aí é da Marea HLX. Da Marea HLX. Que eu falo pra você, as rodas de Marea praticamente todas são lindas, né, cara? Casa com os Fiat, mano. Todas as peças da Marea, cara, cabe em qualquer Fiat e fica lindo. É, e fica lindo, mano. Tem o Fiat Uno. Tem essa, tem aquela roda também que tem as bolinhas também, que é linda também. Aliás, o Fiat Maré quer dizer assim, acho bonito no espalho, tipo, na mesma época, nos anos 90. Anos 90. Tem esse símbolo aí, o mesmo símbolo. Aqui é o símbolo vermelho, eu acho que já, se você colocar uma hora, essa daí, eu acho que ela vai combinar tanto. Não vai, tipo, não vai dar a mesma nostalgia. Eu sei. É porque já é a Orna, porque foi uma década que fez a mesma criação do Palio com do Maré, então... Exato, é, saiu na mesma era. Já é casa, já é casa com o projeto. Aqui é a Aro 15, da Marea LX, pneu com um nodo 5, 45. Mano, pneuzinho borrachudo, confortável. Por causa dos buracos, né? Sei, sei. E um carrinho que, mano, um negocinho que, tipo, não vai te dar problema. Que suspensão que você usa aí, Jorge? Suspensão Rosk Slim. Rosk Slim. A marca é Millennium, o nome dessa marca aí. Mano, aí você deixou ele, deu um tapinha na traseira. É, tipo, pneu. Por que que nem? Porque a gente que mora no Brasil aqui, tá ligado? Que tudo é documento. Tudo que você mexe no carro é documento. Então, cara, já é difícil achar peça. Aí quando você acha, você tem que colocar no documento. Verdade. Não quer legalizar, não sei o que. Uma hora pode, outra hora não pode. Então, quem vive no mundo automotivo, que nem você vive aí, você sabe. É, mano. Tem que ver se como é que é. Aí eu deixei ele... Meu, eu também, como você falou, é de dia a dia. Tem a minha filhinha bebezinha, tem até bagunçado lá dentro lá. E não tem como roçar no chão, cara. E, ô, acaba muito o carro. É verdade. Entendeu? Eu tava até falando pros meninos. Se eu chapear... Se eu chapear, como a motorização dele é 1.0, vai beber mais. Porque o carro fica muito pesado. Vai ficar mais pesado. Mano, dependendo da chapa que você coloca, aumenta 40 quilos no carro, mano. Tudo aumenta. Aumenta, mano. Tem, inclusive, a molecadinha aqui que começava a montar agora, já pega de referência. É. E se você colocar, vai pesando. Você tem que estudar o projeto. Não é sair só colocando, mano. Exato. Porque você faz uma coisa, aí você acaba perdendo outra, mano. Traseira de palha, eu fiquei. Mano, eu acho linda também. Com as lanterninhas fumê. E o escape, hein, mano. Escapezão é direto? Escapezão é direto. É só abafador esportivo. Mas tem outro no meio? Não, tem um no meio lá, o normal dele. Ah, sim. O intermediário que fala. Também pra não dar ressonância no carro também, né, mano? Também multa também. É. Por causa da tal multa, né? Se você pegar muito barulho ali, os caras vão lá. Mas esse acabamento do para-choque aqui, foi você que fez? Esse acabamento do para-choque é uma das novidades. Há uns tempos atrás, uns dias atrás, não tinha. Quem tá vendo agora e vai ver esse vídeo agora, nesse ano de 2023, né? Vamos buscar o que você vê. Ele tá saindo com esses bagulhos, detalhes assim, assim, no para-choque. Verdade. Você pode ver, a maioria dos carros. Verdade. Eu sempre tive vontade de achar esse spoiler. E não vende pro padre João. Esse spoiler eu fiz ele. Esse spoiler, esse é um spoiler, né? Sim, sim. Esse acabamentinho aí, eu fiz ele. Eu achei, cara. Eu achei uma peça. Se você for prestar atenção, ele é como se fosse o bigodinho do para-choque. É o final do para-choque. Sim. Tiranteiro de algum carro. Eu acredito que seja de um Fiesta. Eu achei esse pedacinho. Aí eu falei, cara... Vou fazer um... Vou fazer isso se dá certo. Fui. Fiz um acabamentinho aqui, ó. Já tem uma borrachinha, tá vendo? Vou colocar uma borrachinha aqui. Tô vendo. Cara, ficou perfeito, hein, mano? Parece que foi feito com o carro mesmo, cara. Olha, mano, como ficou bonitinha a ponteira, bem no bico do para-choque. Fiz certinho, você entendeu? E quem for procurar não acha, cara. A GT Polio... Eu sei. Eles fazem faça de peça. Eles faziam. Antigamente eles faziam. Eu entrei em contato com eles e falaram que não faz mais. Posso ser que agora com o vídeo... É... Mas... Não faz mais. E não é desse aí. Ela é mais desenhadinha e tal, bonitinha. E aí eu tinha... Pô, mas ficou top. Você olhando assim... Mano... Esse aí é o... É como é que fala, mano? É o olho do dono, velho. O cara que faz. Mano... E essa Aero aqui, mano? Esse Aero aqui, você vê que tem um blacklight, né? Sim. Tem um blacklight nele. Esse Aero... É original da Fiat mesmo? Do Palio G3? A maioria das peças aqui que eu coloquei é tudo Fiat. Caramba, mano. Ó, e casa certinho com a tampa do carro, né, mano? Olha. Esse aqui, esse aqui... Aí pegou, mandou pintar da cor do carro. Pintar da cor do carro. Ele tem esse blacklight aqui. Quando eu comprei ele... Ah, é de place. Quando eu comprei ele... Ah, as luzinhas estavam queimadas. Ah. Aí o que eu fiz? Terminei de tirar, coloquei uma fita de LED. Já era. Zerou. Zerou. Mano, colocou LED aí, vai ficar um bom tempo. Mano, que... Olha. Aí aqui, os basculantes... É o original do carro mesmo? Não. Não é o original do carro. Esse carro não veio com os basculantes. Aí você também... É o original Viet. Ele é com um outro modelo de Palio, mais completo, que tinha. Eu achei também na Marketplace Fiat. Oi, é um diferencial, né, mano? Andar com o vidro assim, ó. Porque, que nem eu falei no começo do vídeo, o Palio é duas portas e ele... Eu falo que é esportivo. Então, cara, muito basculante. Ele quer dar aberto. É, mano. Ele dá pra dar aquele charme no carro, né, mano? Que nem você falou, coloquei a lanterninha firmeira. As calhas que tem muita gente que critica e tem muita gente que apoia. Mas, rapaziada, pra carro que não tem ar-condicionado, isso aqui, meu irmão, isso aqui é a melhor coisa que tem. Porque quando chove, você dá aquele tapa no vidro, não entra água, não embaça os vidros. Então, pra quem não tem ar-condicionado, mano, é a receita, velho. E esse aqui é da GT Polio. Mas ele é de colocar no Palio G5. Mas casa também, mas casa no carro também. A estrutura da porta desses carros aqui chega até um tempo, elas são praticamente parecidas. Então, as bastante peças elas servem ainda. Agora conta, mano. Conta, antes da gente mostrar a interna. Mano, a arte que tu aprontou aqui, mano. Olha isso aqui. Vocês já viram o Palio G1 com teto solar, mano? E outra, isso aqui não é teto de adaptação, não, filho. Esse teto aqui é um teto original de Fiat mesmo. Mano, da onde que você arrumou isso aqui, velho? É, saiu também, eu achei no Face, né, procurando muito. Garimpando. Os donos de estrada ficavam bravos, que é até de estrada. G1 também? G1 também. Tem as estradas de outros modelos que saiu também. A G3 em diante saiu. Só que é sempre a estrada que tem cabine estendida, que tem isso aqui. As cabines simples não tem. Mano, olha isso, velho. E é original mesmo, ele me mostrou aqui, ó. Com a marca da Fiat, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Cara, mostra pra mim como que é o trâmite de tirar esse teto aí, mano. Porque ele é diferente, mano. Ele não é aquele retrato que entra. Ele é tipo, como é que eu posso dizer? Eu não sei te dizer agora, cara. Mas, tipo assim, se você quiser andar, olha aí, ó. Fiat. Ele é o Fiat, mano. Então, se você quiser fazer um rolê, você desmonta, desencaixa e coloca e vai e anda com o teto assim, mano. Mano, e o acabamento? Como é que ficou, Fih, ó? Ele e um brother dele que fez. Brother. TIE com o nome do cara. Doido também. Ele vai ver, ele vai curtir isso aí. Olha que da hora, mano. Aí, irmão, tem que dar também os créditos pra ele também, né? Que o moleque chegou também, ó. Meteu a lixadeira e marcha. Teve que ter disposição. Mano, agora fala pra mim. A felicidade de você poder colocar um teto no seu carro, mano. Isso é realizado. Todo mundo que tem carro, tem vontade de ter um teto solar ou suspensão à água. Todo mundo. Já passou essa loucura na cabeça. Que é loucura, né? Você pensar assim, cara, você tem um teto, um íntegro, você vem e mete a lixadeira. Mas quando você viu montada a felicidade, mano. Eu disse, mano, como eu queria muito fazer esse vídeo com você, que é um cara que eu acompanho muito, cara, super, Marcelo. Se eu falar que eu vou ficar puxando o seu saco, os caras só vão ficar puxando o seu aí ele vai ficar com ciúme. Aí eu já tô tendo. Eu fui, cara, essa semana foi correria pra fazer. Eu coloquei esse teto, ó, hoje é domingo, quinta-feira, mano. Quinta-feira. Mano, loucura. Loucura total. Loucura, mano. E montar o bagulho, mano. Pega a cena, assim. Pega a cena. Olha que da hora, mano. Você é louco, mano. Muito top. Mano, vamos filmar a interna lá, mano. Dá a volta lá. Filmar um pouco da interna, que aqui também tem coisa. Ô, mano, quando você pega um projeto de 15 anos, mano, não é mais original o carro, meu irmão. Olha isso. Satisfação, né, velho? Eu fico imaginando a felicidade quando você montou esse teto. Quando você adquiriu, quando você adquiriu, aí a lombriga já vem querendo montar. No começo, você vê o cara cortando, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? É, mano. Mas, porra, o teto do seu carro já era preto. Já era esse. Esse teto aqui, eu pintei ele. Ele é pintado. Ele era... Eu sei. Ele é mais clarinho, sabe? Bem mais clarinho. Aí eu, cara, eu falei, mano, eu vou pintar de preto, cara. Eu vou fazer essa loucura. Sei. Cara, desprei, mano. Pintei de spray. Já era. Pintei de spray. Não mandei fazer nada. Eu mesmo tirei, saquei, pintei de spray. E olha a receitinha. Mano, e ficou parecendo que foi trocado. Parece que é um tecido mesmo. Você já faz um tanto. Olha aí, ó. Não, e o acabamento ficou perfeito. Mas fala aí, Jorge. Difícil de encontrar hoje em dia um teto desse, né, mano? Isso. Difícil de estrada. Somente o cara tem a estrada, o cara cortava, hein, desse. É. As estradinhas, é difícil de encontrar inteira. É, é isso que eu ia te falar. Difícil de encontrar. É, porque o carro foi feito pra moer, né? É. Infelizmente, os caras não tem cuidado. Não. E é a mesma coisa, rapaz. Você vê muito, mano, todos os caras se vêem o paro. Mas, você vê um carro que tá bem curado, bonitinho. Vocês vêem os roletes, eu já tinha encontrado, mano. Eu até brinco que palho é carro de pedreiro, mano. Todo pedreiro tem um palho, cara. Ou já teve. Você tá exato, você tá ligado. É verdade, mano. Puta, você fala assim, você vem na mente. É verdade, mano. E coloquei o carpete preto, né? E coloquei o carpete preto também. Aí, ó. Detalhe, mano. O carpete preto. E esses bancos aqui não são originais dele, mano. De que carro que é esses bancos aqui? Esse banco. Outro banco, Fiat também. Mas esse banco aqui é do Gran Siena. Olha, é um banco top, mano. As traseiras também são do Gran Siena também? Do Gran Siena também. Aí você fez a adaptação também. É. Olha aí, ó. Olha, o do Gran Siena, mas... O do Gran Siena também rebate assim também? Ou o Gran Siena não é quatro portas? Mas como é que ele faz pra rebater? Ou você adaptou, mano? Não, não adaptei não. Esse é do Gran Siena. Cara, que legal. Porque na hora vem que o Gran Siena é quatro portas, né, mano? Top, hein, mano? Aí sim, hein? Então foi feito pro seu carro, meu irmão. É, porque os duas portas, geralmente, ele levanta mais aqui, né? Sim. Mano, é um bancão robusto, né, mano? Olha. Ele desenhadinho, bonitinho. Eu acho bonitinho essas cabeceiras, que não são aquelas pra cima. Cara, tá top, mano. Projetão aqui, mano, sem palavra. Painelzão de Fiat. Ele já vem com o Contagiro. Esse painel também eu coloquei. Adaptação, coloquei também. Esse painel aqui é da Palio 16 Valk. Da Palestina. Mano, então você vem de uns dias já montando. Esse volante aqui também é original dele ou você colocou? Vou mostrar aqui, ó. Luz de porta aberta. Isso aqui foi o que fiz também. Você teve que fazer todas as instalações pra fazer funcionar, mano. Não, não que fiz não, cara. Eu fui e fiz colocar uma luzinha aí. É porque esses carros são meio que pré-disposto as coisas, né, mano? Cara, se tem, vamos botar pra funcionar. Vamos botar pra funcionar. Se tiver como fazer. Se tiver como fazer, a maioria das coisas é o que faço. Sim, sim. Algumas coisas eu peço pra fazer. Tipo, em questão de eletrônico, né? Sim. Esse som aqui, ó. Esse fiat, ele fica louco. Você vê que ele não é de fita. Puta merda, velho. Geralmente é fita. Eu não sei nem qual que é o original. Qual carro original da Fiat que veio e saiu. Porque Pai Esporte não veio. Eu não... Tem um amigo nosso aí que tem Pai Esporte. O dele é de fita. É de fita. Pai, o MCNMTV não tem. São os carros mais top. Mas isso aqui já veio no carro ou você que adquiriu ele? Eu também. Isso aí foi um achado. Você achou na internet e já abraçou. Eu conheço dois caras que tem isso aí. Tem um cara lá em Minas. Que tem um sinal até que o painel do carro dele é do Unisport. E eu, cara. Aí eu achei mais um cara que tem lá em... Acho que é lá em Minas também, que eu vi ontem o vídeo do cara. Rapaziada, faz o seguinte. Coloca no comentário aí, ó. De que versão que esse aparelho aqui, ó. Aí eu... Pra já tá... Olha, mano. Eu coloquei a luz azul, porque todo mundo que conhece é verde, né? Os Fiat, né? Luzinha verde. Eu coloquei azul. Porque eu sou curitiano, né, velho? Esse negócio de verde aí não dá. Essa ideia, mano. O volante original dele? O volante não é original. Esse volante aqui é da Maré HLX também. Puta, o volante de Maré é bonito, hein, mano? E detalhe. Funcional. Funcionando, tem que botar pra funcionar, mano. Se tem como os controles no volante, mano. Só a única coisa que não tá funcionando nele é o airbag. Ah, mas aí... E a rapaziada tá chegando em peso, hein, fi, ó. Ó lá, ó. Aí sim, mano. Ó lá, ó. Olha outro também, mano. Tamo junto, irmãos. Aí, ó. Aí eu coloquei esse volante. Não, não. Pera aí, pera aí, ó. Eu vou ter que te cortar seu vídeo. Olha quem tá encostando aí, ó. Olha quem é, ó, cara. Olha o brabo ali, fi, ó. Seu vídeo vai render, viu, Jorge? Vai render. Ó lá, ó. Só os famosos chegando. O moleque é doido, mano. Olha. Fala, lindo. Ó, o Renato mostra aí, ó. Aí sim, hein, mano. Caraca, que da hora, mano. Cara, eu fui e coloquei esse volante aqui da Maré HLX. Porque todo mundo... Então, voltamos lá. O cara aqui tem Fiat Palio. Ou todo Fiatero. É diferente, totalmente. A gente diz que é todo Fiatero, que é o quê? O volante da Palio Sport. Que é o Momo. Todo mundo conhece aí o Fiatero, que é o Momo. Como é muito, quem tem, que é muita grana. É difícil achar o inteiro. Então, vamos pro do Maré, né, mano? Cara, vou colocar do Maré, vou pro controlinho. Só olhando pro Vant, ele deve ter uma dirigibilidade boa pra caramba, né, mano? Ótimo, ótimo. Foi a melhor coisa que eu fiz se eu colocar esse volante. Sério, mano? Foi a melhor coisa que eu coloquei. Porque o outro, ele... Não é que é feio, tá ligado? Mas esse aqui, cara, ó, mesma época. O logo é a mesma época. E, cara, deu nostalgia. Mano, é de Ed, anos 90, meu parceiro. Acabou, mano. Hoje em dia os carros não tem mais essas coisas, mano. Ah, eu até esqueci do painel. O meu painel antigo era do bonequinho. A Fiat, mano, fez um painel aqui. Aqui tem um bonequinho, um desenho de um cinto. Sim. E a Fiatero, tá ligado? Não precisa pra nada aquilo lá. É só pra dizer... É só pra encher linguiça. Só pra encher linguiça. É isso mesmo, pra encher linguiça, mano. Eu mesmo liguei o RPM. Eu mesmo instalei. E funciona tudo perfeitinho. Perfeitinho, funciona tudo. Mano, que top. Jorge, aqui dentro na interna, mano. Você tem vontade de mudar alguma coisa no seu carro, mano? Cara, não. Eu não tenho mais vontade de mudar nada aqui. Porque agora, que nem... Eu coloquei a manopra da estrada. Sim. Coloquei a bolinha da Pilesport, que é a Momo. Você é o Momo. Pedaleira lá, da Momo também. Sim. Certo? Que é o Zinter, que a galera gosta muito. Obrigado. Esse console aqui, ó. Não é original. Ele é do Palio G3. Você vê que ele tem os porta-copos? Sim, sim, sim. E ele vai até lá. Tem outro porta-copos ali, ó. Tá vendo? Ele vai até lá. Sim, é uma peça inteira, inteiriça, né? Esse carro aqui, ele é o mais... Mais... Básico. Nada disso aqui tinha, cara. Não tinha nem coifinha tinha. Essa conta aqui também não tinha. Então mostrava o ferro. É, eu sei. Eu sei. Você tá vendo? Esse forro aí, ó. É do Palio mais... Mano, é tipo assim... Aquelas versões de entrada dos anos 90 que os caras faziam, né, mano? Os caras economizaram, os caras tiraram, os caras fizeram muito... Tem muito, mano. Tem muito economia, cara. Forro. Saiu muita linha de Palio, Corsa, da Volkswagen, da Ford, com esse tipo assim secão de tudo. E tem carro que saiu com tudo. Aí, enquanto o pobre louco aí, pro cara pegar o carro e falar, não, não vai ficar original, não. É igual o... Poucas pessoas sabem. Tem um Sienna que sai com o Teto Solar original. É. Cadê? Hoje em dia é errado. É errado. Você foi o do MC e foi o do Sienna. Todo Sienna veio da Argentina. Você foi o do Sienna MTV, é outro raridade também. Eu tinha um menino da equipe aí, vendeu um. Raro. Raríssimo. Raro. Eu nem sabia que existia. É. Tem estrada, gente. Tem várias versões. E tem um outro carro da MTV também. Olha que top, mano. Cara, tem muita versão. Os caras que é Fiat Eternato mesmo, os caras conhecem. Eu sei. Eu sei. Aí você vai procurar nesse forro aí, ó. Esse forro é do Palio 16 válvulas. Tá em perna azul. É. 1.3 de 16 válvulas. Aí eu fui e achei um louco também. Fui atrás. Você tá vendo? Aí atrás aqui é do forro lateral também aqui. É do Palio G2. Tá vendo? Ele é mais completinho. Que é igualzinho também o do 16 válvulas. Encaixa do mesmo jeito. Encaixa do mesmo jeito. Caraca, vários detalhezinhos, mano. Tudo você que fez, mano. Tudo eu colocando. Tô curando. Tô colocando. A luzinha aqui, ó. O meu não tinha. Coloquei a luzinha. A luz de cortesia. A luzinha aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei essa luzinha. Mano, você foi garimpando mesmo com força, mano. Fui garimpando. Garimpando com força. O meu aqui não tinha o negócio aqui pra mulher ver. Colocou também. Fui atrás pra colocar. Mano. E a última coisa foi o teto agora. A cerejinha do bolo. Teto e escolhezinho lá que eu te mostrei lá. Tô ligado. Bora filmar aquela frente lá e ir à mecânica pra nós finalizar o vídeo. Falei pra você, rapaziada. Quando vocês encontram um projetinho de 15 anos, meu irmão. Tem história, mano. Vou mostrar uma mala pra vocês aqui. Ó. Subizinho. Ó, mano. Eu tinha um desse no meu cadete. Bomber upgrade. Bom pra caramba, mano. Basiquinho. Modulzinho da Falcon. Entendeu? A malazinha até que não é tão, mano. Ainda acaba bastante coisa ainda, mano. Mas do dia a dia eu ganhei, né? Isso aqui. E fui e deixei pra ir o quê? Tem mercado, tem criança, tem que ter, né, cara? Entendi. E tem um negócio de cereja. A quinta roda, mano. Porra, aí é achado, hein, mano? Tá roda. Se for pra luta também, pra procurar também, isso aí não foi não, Jorge? Esse pneu aqui, ó, nunca rodou. Até com o papel, cadê? O papel. Até com o papel. Eu sei, o papel, tipo, a etiqueta do pneu mesmo. E aqui tem o... Eu não tinha, não tinha aqui. Tem uns paredes que não tem o suporte de colocar o triângulo. Eu atrás, fui atrás e coloquei também o suporte do triângulo. Mano. Eu tento que eu deixe ele o mais completo possível. Agora, com o teto. Tem que algum que diz que é completo? Não tem teto, não tem? Agora tem. Sim. Agora o bichão agora vai desfilar com o palho. Cara. Já foi desfilar. Eu sei que um dia você vai colocar aqui, mano. Mas no dia que você botar uma suspensão, uma Arniskar aqui, meu irmão. Quem sabe? Agora que esse teto aí, agora tem que ficar quietinho. Tem, não. E você ainda tá com uma criança recém ainda, mano. Tem que dar uma sossegada. Mas um dia eu sei que você ainda vai botar. Porque, mano. Vai ser aquela fechamento do rolê, mano. A suspensão é comodidade, né, cara? É. É comodidade. Por mais que você tenha aquela dívida ali. Pode a cada seis meses fazer manutenção. É comodidade. Pode baixar, levantar. Não é tudo isso aí, não, viu? É, não? Não. Eu falo pro... Não, você gostou. O meu tem mais de um ano e pouco que eu não faço. E o carro tá rodando todo dia, mano. Só tem que colocar num cara bom, entendeu? Mano, e essa frente aqui? Falouzinho, meteu máscara negra. E esse spoiler, mano? Essa máscara negra, eu fiz também. Esse spoiler, velho. E, cara, eu não sabia. Spoiler, eu não sabia. Esse carro é o meu foco duplo. Eu não sabia. Quando eu abri ele, eu descobri que é foco duplo. Esse spoiler aí, os caras vão ficar doidos. Mano, tem cara que gosta, tem cara que não gosta. Esse spoiler é da Estrada G1. Aí, me fala. Quem sabia que a Estrada tinha spoiler? Caramba, mano. Achei do nada procurando lá no... Na internet? Na internet da vida. Apareceu pra mim, precinho bom. Falei, amor. É meu. É meu, compra lá. Cara, eu comprei no dia, quando eu vi no rolê. Mandei o link pro camarada, já não tinha mais. Rapidão vendeu. Acho que os caras viram aqui no rolê, começou a procurar. É. Que comprou, comprou, que não comprou, não comprou. Não, e ele deixa bem robusto o pala-choque, velho. E outro, ele casa, ele não atrapalha, não. Os faróis de mira. Os faróis de mira eu coloquei também. Porra, velho. Os faróis de mira, ele é universitário. Mano, da hora, Jorge. Que satisfação poder filmar teu projeto, irmão. Você meter uma colmeinha por baixo. Você meter uma colmeinha lá. Não é igual dos profissionais aí. Ah, mano. Mas é mais pra lembrar. Só que é assim, Jorge. É só o seu modelo que é assim, mano. Seu cara é exclusivo, mano. Esse cara é tua cara. É, mano. É tua cara. Esse cara aqui, tem detalhes aqui que você não vai encontrar em outro palho. Eu tenho vontade de dar um banho de tinta. Tem uma também. Ela tá abrindo tinta ali. Sim, mas mano. Mas seu carro tá da hora de pintura, mano. Perto que tem uns que eu já vi aí, tá, cara. Tá da hora. Tá da hora, mas tá da hora, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Olha esse palho, mano. Mano. Bom gosto, hein, velho. Não sei até te falar. O retrovisor eu pintei também. Da cor do carro. Normalmente ele vem preto, né? Ele vem preto. Uma pergunta minha, assim, curiosidade. Você já pensou em alguma vez pintar os para-choques da cor do carro? Não. Deixar do jeito que tá. Ele é original assim. Então assim você pode ver que ele tem borrachão também. Então eu acredito que ele fica mais clean. Fica mais clean. Fica mais bonitão. Fica mais clean. Você entendeu? Mas ficou bonito. Diferente, mano. Pode ver, ó. O da rapaziada tá aí, ó. Mas é totalmente diferente. Sacomã, meu irmão. Vai pra lá, né? É mandando macho aqui pra frente aqui, ó. Vai direto. Vai direto. Bom, põe esse negócio amarelo aí que você vai chegar no Sacomã. Ah, tá. Não, aqui é a Avenida do Estado. Vai ir pra Sacomã. É por aqui, ó. Você vai ter que pegar essa faixa da direita aqui, onde é que tá indo o carro de prata aqui, ó. E você vai embora. Vai embora. Lá na frente, lá você vai ter acesso lá pra estação Sacomã, ó. Depois a gente corta aqui. Voltando, mano. Você pode ver que ele não tem borrachão. Eu comprei ele sem borrachão. Mas, puta, ornou até esse esporte lateral. Ornou demais com o projeto, mano. Bora filmar esse motorzão aqui, mano. Não é motorzão. Motorzão. É motorzão, meu irmão. Tá levando a família, tá levando pros rolês, meu irmão. Olha isso aqui. Fiaza, fi. Esses motorzinhos aqui, mano. Dificilmente eu vejo alguém reclamando esse motor, mano. Sem maldade. Ah, reclama porque é focho, né? É carro pra descidar. É manco. Se você quiser correr, palha 16 válvulas, palha 1.5. Não, eu tava falando aquela lá. 1.16. Saiu muita versão. Saiu 1.6. Saiu 1.3. Só que é econômico. É econômico. Não anda, vai ter que ser econômico, né? Esse aqui já é 4 biquinhos ou é um bonoponto, um bico só? Essa é uma boa pergunta. Eu não manjo muito de me... Sério mesmo, mano? Vamos dar uma olhada aqui e nós ver agora. Não, ele é 4 bico. 4 bico, ó. 1, 2, 3, 4. MPI. Prontinho. Meu amigo da minha querida quebrava o cabelo. Pô, você tá fazendo, sabe? É, mano. 4 biquinhos. É um charminho, né? Pico de vermelho e tal. Detalhezinho. Ah, gente, tá sujo, né? Mano, contei toda a história do seu carro? Contei todos os detalhes que eu poderia contar, mano? Porque o carpete aqui, ó. Tô vendo. Não tem, não tinha. Isso aqui é tudo ajuda na acústica do carro, mano. O cara que... O cara que... O carpete desse aqui, o cara que tem muito chato, né? E a vizinha tava outro dia, passou. Nossa, você é chatão mesmo também. Até o carpete do capô? Tem que cuidar, mano. Tem que cuidar. Tem que cuidar, mano. Tem que cuidar. Sabe por quê? Você tem que dar valor ao seu trampo. Todo dia você levanta pra trabalhar, você tem que cuidar do que é seu, mano. Sabe por quê? Que ninguém vai cuidar por você, não, mano. Só que tem que cuidar do dono. É. O dono. Você tem que cuidar, mano. Você tem que trabalhar todo dia ali pra conquistar. Só Deus sabe o que você fez pra pagar esse carro. Só Deus sabe o que você fez pra montar. Ou ele é patrocinado. Ou é louco. Ou ele é louco. Ou ele é louco. Porque tem cara que é pobre e louco que tá morrendo, filho. Tá nem aí, né, não? Mas é, eu falo assim. Cada um curte, né? Faz a sua... Gosta do que faz. Então, eu também não critico, não. Porque aqui é azul, né? Pintei de preto, mas acho que eu vou botar pro azul. Mano. Mas ficou legal, porque com os detalhes pretos do carro ficou diferente, mano. A gente aqui, ó. Falou aqui com coisa, né? Isso aqui tem funcionalidade. Eu não sei qual que é, mas tem. Então, eu acredito que é pra não ressecar a borracha, eu acho. Provavelmente. Mas eu sei que tem funcionalidade. Quando essas abinhas, essas aletas que vai... E elas também tem funcionalidade também. Mano. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, satisfação filmar o carro do Jorge, mano. Mano. Pini vermelho. O que o cara pensa nisso? Pini vermelho. Mano. É aquele negócio que você tá em casa falando, mano. É a vez que eu falo do Pini, toda vez eu faço o vídeo, eu esqueço de falar do Pini. Mano, eu vou falar assim, tipo, o cara tá em casa e fala, mano, eu vou fazer... Não é a celebrecha, isso aqui eu achei e coloquei aqui. O celebrecha é o pitbull lá. É, é o zoial. É o zoial. Eu vou tirar aqui, eu vou deixar normal, né? Jorge, quem você hoje agradece esse projeto, meu irmão? Primeiro, eu agradeço a Deus, por ter saúde, pra trabalhar e conquistar. Você entendeu? Segundo, todo mundo que já pôs a mão aqui, cara. Não foi pouca gente. O Mano também foi Caí que colocou o teto, ele colocou o... Como fala? A suspensão foi e colocou também. O cara topa tudo, mano. Chegou. Da GT. Sei. Até o adesivo ali você vai ver. Galera aqui do Pario G1 que me abraçou, né, cara? Os caras são muito demais. O cara que tiver vontade de vir cola aqui, mano. O cara tá amaciado, vai ser bem-vindo. É isso que eu ia te falar. Mano, quando tem equipe aqui, a rapaziada não vem, mano. Se o carro tá batido, tá amassado, tá jujado, irmão, cola. Cola que é resenha, não tem dessa não, mano. Hoje você tá com o carrinho... Mano, tá precisando melhorar, a galera vai fortalecendo, vai te... Mano, vai te melhorando, melhorando. Daqui a pouco você tá com o carro montado, mano. Não pode ter vergonha, cara. Tem que colar, participar, trocar ideia, fazer metade. Fala depois que você começou a colar, fala qual que foi a diferença. Olha aqui, ó, pá. Eu tenho o Pario, mano. O cara que tá filmando isso pra você, o cara tem golfe, a diferença. É, é. Diferença, mano, é Vox, vídeo, não tem nada a ver. Não tem nada, mano. Nós gosta é disso. Nós gosta é de lasanha, meu irmão. O rolê, o rolê, nós ganhamos amizade, cara. É verdade. Nós ganhamos amizade. Mais um, mais um, aceita aí. Você ganha também, cara, que é invejoso. Tem de tudo. Todo lugar tem, cara. Você vai me contar de tudo. Conta de tudo. Vai contar de tudo. Você sabe quem é o cara que vai te fortalecer. E o cara que vai te atrasar. Verdade, mano. É verdade, mano. É verdade. É verdade. Às vezes o cara anda a pé, velho. Tem muito cara que é baiano e o carro do cara é maravilhoso. É só um modo de falar, só. Entre aspas. Jorge, irmão. Obrigado, cara. De coração, mano. Você não tem nem ideia da felicidade que eu tô. Só tem uma coisa que tá falando nesse carro aí. O quê? O adesivo dentro. É, nós vamos colar, filho. Eu vou, ó. No Instagram vai ter isso aqui tudo, rapaziada. Então, no Instagram que vai ter tudo adiantado. Vamos carimbar, porque eu já venho trocando ideia com o Jorge de uns dias. Irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe grandemente. Mano, estamos aqui, ó. Rolesão, mano. Fiat Palio G1. Um carro mais top que o outro. Satisfação demais por poder filmar seu projeto. Espero ter contado um pouco da sua história. Eu que agradeço que você tenha aceitado o convite. Estamos aí. A sua vida é corrida. É, mas estamos aí, hein? É miliano aí. Você entendeu? É indo pra lá e pra cá. Aqui eu passo direto, você acredita? Se eu não passar aqui uma vez por dia, não é eu. Entendeu, mano? Cara, ele tá aí, cara. Tamo junto. Jorge, obrigado, irmão. Tamo junto de verdade, mano. Então, esse é, rapaziada. Palio G1. Agora tem o Palio do Jorge no canal, meu irmão. Ó, vou dar o último giro aqui. 360 monstros. Aqui, mano. Rico, rico de detalhe, mano. Rapaziada. Se inscreve, curte, compartilha. Deixa aquele like monstro. Aí, Jorge. Esse aqui merece muito like, hein, mano? Olha lá, ó. Palio G1, mano. Mano, muito like, hein? Isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo, hein, mano? É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.